A história da Azulmira deve ser aqui contada. Ela estudou para ser técnica de motores e de máquinas. Mas o bichinho da música falou mais alto e ainda bem. Angola perdeu uma boa mecânica, mas ganhou uma ótima cantora. Hoje ouviremos um seu tema, Sayaya, na voz de Filipe Nzinga. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. Agora, nós vemos. A lua é que está no mercado, na voz de Filipe Nzinga. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. A lua é que está no mercado, desta vez vão sentir. Amém, Ambapo Zayaya Mãe, Ambapo Zayaya Amba Zayaya Mãe, Ambapo Zayaya Agora vocês, vamos lá! Amar susta! Vai susta! Vai susta! Amazaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Amém. Amém. Tá bom, vamos então saber do Júri Jomo, o Sayayadun Singar. Sim, sim, melhorou muito. Ele tem tido uma curva inconstante, desde o Negra de Carapinhadura, e eu acho que ela agora melhorou e espero que no futuro mantenha, portanto, o nível a que nos habituou no início dessas galas. A voz é a tal do Filipe, que nos agrada a todos. E depois ele pegou no tema da Azulmira, que é muito conhecido este tema, e deu a sua interpretação pessoal. A nível da modulação vocal, há versos que ele cantou de forma diferente, e foram momentos que eu registrei aqui e que foram, de facto, atrativos. Melhorou a curva, portanto, e espero que o Filipe continue nesta linha. Obrigado. Tá bom, obrigado, Jomo. Patrícia. Olha, eu vou ter que puxar as orelhas ao Filipe, porque eu sinto que o Filipe pode dar muito mais ao Angola Encanta. E o Filipe não está a dar o mais que eu quero do Filipe. O Filipe, deste peito, tem com certeza coisa melhor. O Filipe desafinou um zai-ai-aiá do Filipe, do princípio até o fim, ou para não ser extremista, do maio, pelo menos do maio até o fim, desafinou um zai-ai-aiá. O Filipe saía da nota. Eu já disse ao Filipe, quando queremos fazer arranjos vocais, temos de fazê-lo de forma convicta e segura. Se não, melhor não fazer, para não borrar o filme. O Filipe tem uma voz linda. Explora esta voz, pelo amor de Deus, Filipe. E eu digo isso porque eu estou mesmo zangada contigo. Nunca fiz isso em nenhuma gala, mas hoje eu digo que eu estou zangada, estou triste. E por favor, melhora isso. Tu tens uma voz linda, foste abençoado, mas não estás a saber valorizar o dom que Deus te deu. O que é isso, Filipe? Pelo amor de Deus, tu estás a desafinar. Cuidado com isso. Tu tens uma voz linda, próxima gala, se faz favor, vem e brilha. Porque eu quero ver o Filipe que deixou-me de boca aberta. Onde é que está este Filipe? Por favor, Filipe. De resto, és com certeza uma grande promessa para a nossa música, mas pelo amor de Deus. Trabalha mais, Filipe. Obrigado. Daniel. Bem, eu também estou muito chateado. E quando eu estou chateado, a coisa complica. Mas o que é que se passou então? Qual é a tua opinião? O que se passou é que ele cantou melhor a música. da Azul, mira, do que cantou a minha música na gala passada. Ah, pois é. Por aí. Bem, este, obviamente que este não é o ambiente natural do Filipe. E nota-se, temos aqui também um problema da dança, não é? Mas isso aí está tudo muito bem. Nem toda a gente é obrigada a dançar e tal. Mas, Filipe, eu não vou dizer muito mais, vou concordar com tudo que disse o Jomo, que disse a Patrícia. Eu acho que tu estás a ficar preguiçoso. É o que eu acho. E tenho medo que isso te possa custar depois a participação aqui no programa. Porque nós andamos aqui a levar ao colo algumas pessoas porque acreditamos que têm de facto talento, mas tu estás a deixar levar pelo entusiasmo e acho que estás a negligenciar aquilo que tu tens. Eu concordo com tudo o que eles disseram. Tu tens uma voz poderosa. A única coisa que me incomoda é o excesso de vibrato no final das frases. O prolongamento excessivo das frases, que isto, do princípio ao fim, torna-se aborrecido para o ouvido, ouvir sempre o mesmo tom. E tu já mostraste que podes fazer outras nuances, que sabes fazer outras dinâmicas. Usa isso, trabalha mais e deixa de ser preguiçoso. Ok? Faz favor. Tá bom, muito obrigado. Dizer ao Filipe que nós temos que aprender com as críticas a dar a volta à situação e crescer. Não devemos nos acomodar. Não entendas este reparo como uma forma de ficar desacuado. É porque nós gostamos de ti e como gostamos de todos que nós fazemos estes reparos para que vocês possam crescer e melhorar. Não é ficarem amulados. Não fiquem estáticos nem durmam na forma por sentirem que têm uma voz muito boa. Porque se vocês ficam na forma, com certeza absoluta que não são concorrentes fortes. Passam a ser concorrentes fortes. Não se esqueçam que não está tudo a partir de agora, aliás, a partir da última gala, já não está tudo só nas nossas mãos. Portanto, Sr. Filipe, trabalha. Obrigado. Vamos agora para o DJ Silivy. A discoteca está a começar a aquecer, não é? Acho que sim. Acho que sim. Devo já dizer que o Filipe, para mim, é o meu concorrente preferido. Eu gosto de assumir as coisas. Por uma simples razão. Ele tem um timbre completamente afroa. O nosso africano, a forma dele de cantar, a forma de estar, a forma de falar é africano. E assim, no dance music, no house music, nós ouvimos essencialmente em Angola, é sempre, pelo menos as músicas feitas por mim neste momento, que é o afrobeat, mais direcionado ao afrobeat, é sempre com algum toque nosso, africano. Quando a guitarra é posta na nossa música, é uma guitarra que tem o nosso swing. O baixo é o baixo do nosso semba. A voz é a voz do Filipe. Infelizmente, devo só dizer que estava à espera demais do Filipe. Eu, sinceramente, estava à espera que ele desse um brilharete. A partir do momento que comecei a ouvir a música tocar, com aquele som afro no fundo, disse, bom, agora o Filipe vai arrebentar com isto. Não é que não o tenha feito, fez, só que não esteve confortável. É aquilo que o Daniel disse, o finalzinho das palavras, a terminação, aquele vibrato. Tira um bocado do ritmo, a cadência da música, porque esta é uma música para dançar. E se nós estamos lá a pronunciar as palavras, ou a fazer as terminações das palavras muito longas, como é óbvio, tira um bocado do nosso swing, a nossa vontade de dançar trava. Ali o beat, fica o beat e a voz, um bocado ali a procura, o movimento do beat a ser travado pela voz. Então, o único reparo que tenho a fazer é só isso. Mas porque do resto, o homem aqui é afinado e é bom naquilo que faz. Parabéns, Filipe. Obrigado. Obrigado.